Música Foi o sorriso dela Que me deixou E fez o sabor Eu confesso que estou pensando Minha vida modificar Meu amor eu já dei a ela É a coisa melhor que há Quero vê-la toda de branco De grinalda na igreja entrar Nosso sonho se realizando Nosso amor Deus abençoar Foi, foi o beijo Dela Que me fez ficar Tão apaixonado Foi, foi o sorriso dela Que me deixou E fez o sabor Música Eu confesso que estou pensando Minha vida modificar Meu amor eu já dei a ela É a coisa melhor que há Quero vê-la toda de branco De grinalda na igreja entrar Nosso sonho se realizando Nosso amor Deus abençoar Foi, foi o sorriso dela Foi, foi o beijo dela Que me fez ficar Tão apaixonado Foi, foi o sorriso dela Que me deixou Enfeitiçado Foi, foi o sorriso dela Que me fez ficar Tão apaixonado Foi, foi o sorriso dela Que me deixou Enfeitiçado Foi, foi o sorriso dela